Eu acho que eu devia procurar o aperfeiçoamento dele, em câmara de tudo o dejeito, o nosso bobagem, o banheiro, mas tem gente que acha que é uma biografia bobagem, então, se ela verla. Bem, agora para a gente finalizar, nós vamos fazer a leitura daquele texto, você pode fazer o favor, meu amigo. Olha, desculpa, eu não dei a palavra a ninguém, mas esse é esse, não é esse, não é esse não, não é esse, 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 tá no texto, não tá, aqui você pode fazer isso aí, não é esse, não é esse, assim fica melhor no texto, esse, há, fica, então, vamos fazer o texto, primeiro, a gente vai namorar o texto, a gente vai ler, não vamos começar escrevendo não, eu passar o tempo todo de casa fazendo essa paleografia, agora, primeiro eu vou ler, vou ler, lê até de baixo, lê de novo, vou demorando, Deus, sabe por quê? isso tem uma razão neurológica, os nossos neurônios vão acostumando com o traçado, com dúbitos das letras diferentes, é um costume, acaba lendo, não sei como você lê a letra de fulano, é porque já acostumou, né, então, é, a gente lê, aí depois começa a escrever, deixa a cabo uns buracos que a gente não entendeu, porque qual é, qual é a prática disso aqui, qual o método da paleografia? É o método da comparação, você tem que comparar as letras, uma com a outra, ou falava com a outra, é comparação, então, é, aí, vocês sabem que, para sair de um documento como esse aqui, por exemplo, normalmente, é, num bom, num bom escritório, tinha alguém que ia marcar a chamada mancha, que é esse retângulo onde se vai escrever, marca-se a mancha, em seguida, é, marca-se as linhas, a gente acha que ele escrevia assim, sem ir para baixo, sem ir para cima, de jeito nenhum, é porque tinha marcação, não aparece, e papel pautado só vai aparecer no século XIX, né, um papel cheio de linha, assim, né, isso é de 1870, por aí, que popularizou o negócio, antes não, antes se marcava, marcava de duas formas, ou com um lápis, um grafite, que apaga, ou apaga na hora, depois de escrever, ou apaga aqui dentro, porque eu falo que era o grafite, ou, é, se marca com baixo relevo, põe uma norma, que é um nome latino para a regra, uma régua, né, e passa um, uma coisa pontuda, como uma unha, e marca a linha, o sujeito escreveu depois. Mas antes de ir para a pessoa que vai escrever, costuma ter um indivíduo encarregado de fazer aquele trabalho que, das capitulares, são essas letras iniciais, normalmente enfeitadas, coloridas, etc. Aí, põe, feito isso, tomo, escreve. Aí, bem, esse aí... Não, sabe por quê? Porque está faltando o H. Raramente o verbo Averte tinha H. E ele repetiu, é um erro de quem escreveu, é, Averá, e o pior, o com o B, o V está parecendo B, de Averá. Aliás, a gente pode até supor que o cara trocava a letra B com o B. Mas, não, a gente vai ver aí na frente, que na hora que ele fazia o B, o B era muito diferente. Então, não é B. Mas, parece? Parece. Então, A, e é um Averá do Cabo Frio. Está minúsculo o Cabo Frio. Está minúsculo, o Cabo Frio. E está junto, aparentemente. Mas, ele está junto. É porque eles economizavam e não tinha muito de dar muito espaço, não. Não tinha esse capricho. E olha que isso aqui foi feito para o rei. Esse trabalho. É um relatório de todo o liberal brasileiro, que eles trabalham aí para ter hoje o problema. Cabo Frio ao Rio de... Rio maiúsculo, Sacorema. Sacorema. Aí, abre o parede. A-lo-este. A-lo-este. Olha aqui. Tem norte, sul. Leste. Olha aí. Leste. Ou, então, este. Está vendo? Vindo as duas palavras. E a via? O-este e lo-este. Assim como leste. Lo-este. Só que o lo-este deixou de ser usado. E aqui ele está usando o lo-este. Lo-este. Olha aquilo que a gente chama de... A junção do S com P. Oeste. 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 com léguas, nós não vamos ser léguas, com um, não, léguas, barra, a pontuação dele não é com ponto, é com barras, que pode significar ponto ou pode significar vírgula, depende, normalmente era mais assim, uma barra só, vírgula, duas barras, ponto e não, é dele, E maiúsculo, dele, as ilhas com Y de Maricá, olha o barra lá, para dar os, Maricá, que estão, uma, um tio em cima, não dá o M, a gente pode colocar o M e tirar o tio, mas o M tem ali, vai ter que ser privado, uma légua e meia da costa, fecha, outras quatro léguas, barra, E, ali já é a linha 5, então a gente numeraria ali, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, bem, só esse número, para não encher de numeração, porque fica feio, é, e outras quatro léguas, barra, E, delas, A, entrada, L, C, I, maiúsculo, D, janeio, maiúsculo, A, com H, A, outras quatro léguas, e agora, não vamos pôr acerto em léguas, né, olha aí, tem este rio de janeiro, olha o mozinho da abreviatura, foi lá para cima, um capricho qualquer, nós, o que que nós vamos fazer, ou escrevemos janeiro por extenso, e, é, e grifamos o que acrescentamos, ou nós podemos colocar o mozinho por cima, que às vezes, agora, agora o computador já está fazendo isso, a gente tem que pensar muito, se o computador faz, antigamente não fazia, a entrada, barra, barra, pares, entre as duas, duas o que, pontas, você vê um dílido é um soleil, pontas, que faz a boca, H, U, 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 A, seria uma, né, em díl thànhim, lâjera, de pedra, Pedra, mármor na espanhol, que é mármor em espanhol ou é mármor? Nós estávamos ainda muito ligados à Espanha, 716 isso aqui, 1580 e poucos. Mármor de largo. Aqui não tem ozinho, olha aqui. Tem ozinho. Mas aqui tem. Aí tem, aí que interessa. Tem sete palos e de cumprido dez braças. Dez braças. Olha, o interessante é lembrar do seguinte. Quando tinha número, aqui não acontece. Quando tinha um número, costumava os números obrifados ou entre pontos ou dois pontos ou um ponto. Para chamar a atenção que tinha um número. Você, por que isso? Lava. Lá, lá, recumo. Lá, lá, lá. O mar. Porque o mar passava por cima dela. O mar. E, cobre-a. Eu acho que eu não falei aqui. É quando os pronomes não vão manter, é lógico. Mas quando o pronome vier ligado ao verbo, a gente mantém. Porque, por exemplo, em espanhol, o pronome vai ser ligado ao verbo. No italiano também. No português, no passado também. E depois passar a colocar o verbo, o tracinho e o pronome. Tá? É coisa de academia. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. 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 17, é o ko, ko, então ainda tem isso, um restojo disso, de certas palavras que começa com ko, ele uniu e ficou definitivamente o casamento, eu não lembro aqui agora, mas então ko, mas está ko, mais claramente como, mais claramente se verá na demonstração, você não tem cedilha, demonstração, adiante, e esta, aí seria esta, que está, a boca, deste rio, em altura de 23, aí 23 com um pontinho, graus, e um terço, baixo, entram, o, ele, ao, norte, não, e, ainda, que, o que tem um tio em cima, para mostrar que está abreviado, e chamem rio, é baria, e nele entram muitos rios, então, é um exemplo que a gente poderia fazer um outro, e outro, e outro, né, e a gente, nessa correria, é danada, eu só queria lembrar, que é muito perigoso, eu lembrei ali agora, que eu dou uma abreviatura, é a abreviatura, principalmente de nomes, por exemplo, não sobre isso, rois, se rois tiver um sinalzinho de abreviatura, porque toda abreviatura, costuma ter um sinal de abreviação, até hoje nós fazemos isso, mas ele não vai escrever, para, depois p, e uma barra, e assim, ali, para, então, se tem um sinalzinho de abreviatura, é porque o i está abreviado, então, sobre o nome do cara, é Rodrigues, e não o i, não o i, você já pensou mudar o nome das figuras, o outro, por exemplo, é Alves e Álvares, a mesma coisa, você mudar o nome do cara, então, a gente tem que ter muita atenção, é, tem mais ainda, é, é, não, 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 não não tem outra coisa. É só o que eu quero falar sobre embora, pariu, não fala embora, vem de em boa onda. Acabou sendo escrita junto e ficou embora. Nossa, é uma palavra que até hoje não decidiu. Um exemplo é o porquê. Aí é que a academia criou. Se o porquê é de neve, é de tanta separação. Se o porquê foi a resposta é junto. Se o porquê tem um acento, tem um outro significado. Quer dizer, é coisa recente. Então, nós temos ainda muito problema de junção ou não de palavras. Como possa me ser, pode me ser, você, sei, e coisas que o pai. Daquele, era de aquele, virou daquele, e continua daquele, e vai ficar um século. Então, a paleografia tem muito mais do que a gente pensa, de coisas para se estudar. É muito curioso, e até estava falando com a Via, sobre as letras.